Domingo é dia dos pais. E aí, meninos, me dá o Fred Silveira aqui. Aí em cima, meninos, vocês já compraram o presente pros pais ou não? A maioria não, né? Já? Fred Silveira que tá com uma pinta de artista de Hollywood que eu não tô... Mas ia tá todo daquele jeito, mas você viu ele passando a mão. Que ainda tá mais quente que chaleira. Ô, ô... Ih, tá com a etiqueta pendurada na roupa? Como assim? Eu não entendi essa história, não. Então, o Fred, que tem oito filhos, vai falar sobre os presentes para o dia dos pais. Pois é, e deixa eu te contar um negócio, Oluares. Eu já cheguei aqui na região da 44, que inclusive tá lotada, já tem mais de uma semana o pessoal circulando por aqui pra ganhar o presente dos pais. Só que quando eu cheguei aqui, Oluares, eu encontrei o seu vizinho. Ele falou, Fred, eu moro lá no mesmo condomínio de luxo que o Oluares mora. E aí, o que é que eu já fiz? Eu perguntei se você tem conta aqui na loja. Ele disse que tem. O que é que eu fiz? Já taquei a beca, parceiro. Olha aqui, ó. Nem deu tempo de tirar a etiqueta porque eu tinha acabado de vestir. Olha o blazer aqui, ó. Já taquei a beca na conta do Oluo, que eu sou pai e o Oluares vai me presentear. E aí, meu amigo, aqui, o que eu mais achei interessante é porque me mandaram com esse desafio. Fred, vamos procurar presente pra dia dos pais. Aqui na região da 44, que é um dos maiores polos de confecção do país, a gente sabe que tem muita roupa pra mulher, mas também tem muita roupa pra homem. Agora, Oluares, eu quero a sua opinião, sincera. Fiquei gato ou não fiquei? Fala a verdade. Não, ta estiloso. O gato aí, assim, depende um pouquinho mais. Mas ta estiloso, ficou bonito. Caiu bem em você. É, ta estiloso. Agora vem cá. Eu, eu, aqui, ó. Vem cá pra você ver o negócio, porque eu encontrei presente de tudo quanto é jeito aqui. Olha só, Oluares, eu encontrei presente pro pai. A partir de 20 reais são presentes que valem muito a pena. E aqui, no Voltaí, eu vou conversar com ele, tá com a esposa aqui. Ele é seu, você mora do lado da casa do Oluares, né? Isso, no condomínio dele. É, ele é vizinho? Vizinho nosso. Me conta uma coisa, ele é chato, aqueles vizinhos chatos mesmo. Não pode falar que ele não tá ouvindo, não. Não, ele é bem discreto. Você nem vê. É, raramente. Esse povo rico fica escondido, né? Escondido, é verdade. Escondido, né? Agora me conta uma coisa, cara, você tem tudo quanto é variedade aqui de camisetas. Oluares, olha essas camisetas aqui. São camisetas linha prêmio, que a gente fez uma pesquisa antes de vir pra cá, que tem presente pro papai de qualidade, de verdade, com preço muito bacana. E o Voltaí tava me contando que não tem o que reclamar. Graças a Deus. Ele tá com a esposa dele, vem cá, ó. Ela tava falando que, inclusive, fez pedido de mercadoria, justamente com essa expectativa da venda grande de Dia dos Pais. É verdade. Acabou de chegar. Uma coleção linda, maravilhosa. Agora, como é que vocês vão avaliar esse Dia dos Pais pra vocês? Eu já posso dizer que é positivo? Positivo, muito positivo. É? A expectativa é ótima. Ainda tem a sexta, sábado, domingo, domingo abre. E isso, estamos aqui de portas abertas, aguardando vocês. Aí, agora me conta uma coisa. Hoje em dia, qual que é o presente mais barato que você tem pro papai? Nós temos gravata a partir de 20 reais. Gravata a partir de 20 reais. Aí tem cinto, tem camiseta, tem blazer, tem calça. Sim, blazer, calça, terno, lenço, muita variedade. Hoje, o que o pessoal, Voltaí, tá comprando mais pro Dia dos Pais? O que é que presenteia mais o papai? É camisa. A camiseta é a que mais sai, a camisa. Camisa, calça, tem calça esporte fina, calça social, blazer. Como esse seu. Como esse aqui que eu comprei na conta do Oluaris. Quanto tá um terno desse aqui completo? Porque o Oluaris, ele é amarrado, mas ele é gente boa. Quanto que fica pro Oluaris pagar um desse aqui completo? Nós temos blazer, terno, blazer a partir de 250. A partir de 250? A partir de 250. Rapaz, Oluaris, deixa eu te falar, foi barato. Foi barato pra você, 250, parceiro. Tem aqui de tudo quanto é modelo. Agora, Oluo, eu quero contar um segredo pra vocês. O Oluaris, o senhor acredita que ele não sabe dar nó em gravata? Mesmo? Sabe não. Vem cá que eu vou ensinar pra ele. Você vai ensinar pra ele? Com certeza. Você é vizinho dele lá, você ensina lá também, né? Pode ser, ele chama nós lá, vou ensinar pra ele como é que dá o nó na gravata. Agora, me conta uma coisa aqui, Voltei. Como é que é esse desafio de vocês da moda masculina num polo confeccionista como esse aqui da 44, que a gente sabe que aí é 80% feminino. Sai do mesmo nível, porque a pessoa fala, ah, homem não compra. Isso é verdade? É, o homem tem fidelidade, né? Quando ele encontra um produto que agrada ele, ele sempre volta. Nós temos aqui geração de vô, passou por filho, agora o neto tá comprando. Então, o homem é mais é pela questão da fidelidade. Ele não compra por impulso, porque a tal da mulher, vem cá minha filha, a tal da mulher ela tem 50 bolsas em casa e fala, ah, eu tô sem bolsa. É, e sempre quer mais uma. E roupa, ela abre o guarda-roupa lotado e fala assim, ah, eu tô tão sem roupa, amor, não vou hoje não. É verdade. Toda ocasião especial a gente quer uma roupa nova. O homem não, né? O homem não. Mas quando ele acha uma coisa boa assim, ele tá sempre comprando. Vale a pena? Vale a pena. Qual que é a dica pro filho que vem comprar aqui na 44, presente pro papai? Nossa, tá linda a coleção. O papai vai ficar muito feliz. Olha aí, ô Luariz. Fred. Presente pro dia dos pais aqui na 44 tem. Nós estamos aqui com o meu amigo... Oi, fala bebê, tô te ouvindo. Vamos imaginar o seguinte, quanto tá saindo uma camisa dessa que tá no balcão, por exemplo? Pra aquele filho, porque às vezes eu particularmente acho mais difícil dar presente para o meu pai que pra minha mãe, né? Quanto que sai uma camisa dessa assim? Porque aí é um presente bom. Bom, o Oluariz tá perguntando, por exemplo, essa camisa aqui que nós estamos mostrando é uma da linha mais... é uma linha melhor, né? É de linho. Então a camisa dessa tá saindo em média de quanto hoje aqui? Pra comprar aqui na região da 44? Tá aqui na tua loja? Tá 150. 150. Mas essa mesma camisa em locais maiores, como o shopping, por exemplo, se encontra de quanto? Na faixa de 290 reais. Ou seja, uma diferença grande. Sim, o dobro. Hoje um conjunto pro pai, camisa, calça, um terno e uma gravata, sai em média de quanto? Em torno de 250 reais. Dá pra vestir o papai? Muito bem. E não é um presente caro, né? Porque o papai fez a vida toda. Sim, é uma camisa de alta qualidade, uma calça de suporte fino, uma gravata, fica muito bem. O cinto também, viu, Oluar? A gente tava mostrando aqui, ó. São presentes baratos que o pai gosta. Porque presente pro pai é aquela coisa mais que a gente conhece mesmo. É o cinto, é a camiseta, é a calça, é a gravata, é o lenço. Mas cada papai tem um estilo. O importante é pesquisar, olhar preço e primeiramente qualidade, viu, Oluar? Oluar, se você fosse escolher aqui, qual que é o tamanho do Oluar que você acha? Oluar deve ser médio, né? Médio. Não, ele tá barrigudinho, ele tá com aquele buchinho, parece uma pochete. Então tá igual você, tá igual eu. Me queimando. Quatro então, Oluar. Oluar, vamos aqui. Deixa eu botar pra você aqui, bebê. O Oluar está parecendo uma pochetinha lá na barriguinha dele, né? O bicho come muito. Se você fosse escolher uma cor dessas aqui, Oluar, presente de idos pais, qual que você levaria? Você vai me dar um presente, Fred? Não acredito. Atenção, prepare sombrinhas, guarda-chuvas. Tá. Não, como é que é? Meu pai fala o seu... Escolha aí a cor, escolha a cor que você quer. Cavalo dado, não se olha os dentes, é isso? Isso, mas eu quero que você escolha porque eu quero um presente que você vai usar no ar, né, meu filho? Não, eu quero essa rosinha, essa aí, essa mais escura aí, dá pra... Essa que tá em cima, essa aí. Essa aqui, pode ser? Pode. Isso, essa aqui. Então eu vou levar essa aqui pra você, viu? Vai ser um presente aqui do meu parceiro. Inclusive, ele disse o seguinte aqui pra nós, Oluar. Ah, Fred, é seu ou do parceiro? Os filhos estão saindo, estão gastando. Hã? É presente seu ou da loja? Não, moça, é eu, vou pagar. Ah, tá bom. Vai pagar, oi. Vou pagar, oi, moça. Isso é tu? Presente? Isso é tu? Não, não. É Goiânia. Goiânia de Goiânia. Aí, é Goiânia, parceiro. Eu já negociei com o cara, eu vou pagar. Eu vou pagar. Pode trazer que eu vou... Essa camiseta aqui é sua, então. Vou usar. Obrigado, Fred. Um abraço aí, ó. Daqui a pouco eu volto com você com mais dicas, tá bom? Ó, você viu aí, né? Basta você procurar, tem muita coisa com preço legal pra você presentear ao seu pai. Qualidade também. Uma coisa que eu adoro na 44 é a qualidade, mas você tem que ter o quê? Tempo pra você olhar, visitar, tem muita coisa bacana pra homens, mulheres, crianças. Tira um dia pra você dar uma passeada lá, vai ser muito bacana. Fred, daqui a pouco eu volto com você aí, viu? As lojas estão cheias, 44 tá cheia, né? Bernardo Sayão também tá cheia, porque, afinal de contas, não pode deixar o pai sem presente de jeito nenhum. Obrigado, Fred.